Bom dia, senhores, do Banco Santander-Tota, com sede em Lisboa, Portugal. Eu, o Vladimir Andrade, tenho passado fome, sede, frio, até sido maltratado, ao ponto de ter vindo parar ao hospital com cárdico vasculares, em massajamento. Isto porque não tinha de comer, e o meu sistema nervoso não me deixava de outra forma. É duro, cruel, é mau, é mesquinho tudo aquilo que os senhores fizeram por mim. Que Deus vos dê a paga, e quanto mais melhor para vocês, porque no fundo guardaram o meu dinheiro, mas sem olharem a meios. Quando eu vos pedi um aumento, os senhores me cortaram, bloquearam o banco, o meu cartão. Por favor, desbloquem o meu cartão, mandem o meu cartão novo, para que eu possa comer e pagar a minha conta. Até o meu senhorio, me veio pagar a conta, me veio pedir a renda, sabendo ele que eu que não tinha, estava à espera de vocês. Seus coróis, seus miseráveis. Vive no barro de Fátima, na rua Carlos Ribeiro, com o CEP 60.040.420. Por conseguindo, por favor, mandem-me, mandem-me o meu dinheiro. Mandem-me o meu dinheiro, na rua Carlos Ribeiro, 445 Barra de Fátima, com o CEP 60.040.420. Por favor, que Deus vos dê e vos ajude tanto, como vocês me ajudaram a mim, ao ponto de eu vir para Cristo. Perdi a minha cachorrinha por culpa vossa. E agora queriam que eu perdesse a minha saúde. Mas os médicos aqui, apesar de vocês estarem no Brasil, são bons. São bons. Eu posso deitar? Obrigado.